o canal chacara justo vamos lá mais um vídeo para você que no nosso canal mostrando que essas galinhas se alimentando aí com um pouquinho de verde né umas folhas de mandioca que caíram aqui também os outros capins aí comum elas gostam de estar aproveitando e pastando né comendo esses alimentos aí inclusive dá até uma diferenciada aí na ração né alguns nutrientes e diferente as galinhas aqui são criadas soltas uma outra também olha só uma franguinha cinza essas branquinhas tem umas outras um pouquinho carijó vários tipos de galinhas aqui tem outra bonita aqui olha só e é isso aí vamos lá para a pergunta de hoje o pessoal tem me perguntado aí se pode criar galinhas soltas tem algum problema ou se as galinhas tem que ser criado em viveiros fechados né muita gente aí mora na roça algumas pessoas mora até na cidade mesmo tem um quintal gosta é de aproveitar as galinhas também o pessoal tem perguntado se tem algum problema em criar galinha solta então não tem problema nenhum você pode criar suas galinhas soltas aí tranquilamente mas você deve fazer um abrigo aí para elas dormirem né para elas se abrigarem da chuva do sol forte também do vento é você deve alimentar bem as aves colocar uma ração de qualidade para elas aí né uma ração balanceado joga um milho joga um verde de vez em quando agora se for num lote vago se for solta aí geralmente elas vão pastar e vão comer um pouquinho aí de mato que já ajuda aí na alimentação também e você deve tomar cuidado também com os predadores principalmente aí gambá gavião se tem algum cachorro aí de algum vizinho que pode estar pegando suas aves então você deve observar aí que é bastante cuidado com os predadores porque muita gente cria galinha solta o cachorro vai lá e come então tem que ter muito cuidado aí para você não ter prejuízo na criação aí nesse sentido tá certo respondendo então que a pergunta pessoal se pode criar galinha solta pode criar solta sem problema nenhum inclusive elas vão fazer uma limpeza aí em volta de sua casa né vão comer aí aranha escorpião todos os tipos de insetos aí que pode prejudicar sua saúde elas vão fazer que a limpeza geral aí se alimentar desses bichos e esses bichos aí vão fornecer proteínas para ela outros tipos de vitaminas que geralmente não se encontra na ração no milho tá certo mais um vídeo aqui no canal chacra justo se você gostou aí deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho ativando o sininho você vai sempre receber um aviso quando a gente postar mais vídeos por aqui compartilha também o vídeo nas redes sociais aí para você dar uma força legal aqui no canal chacra justo praticamente todo dia tem vídeo novo para você acompanhar aqui tá certo um abraço aí muito obrigado e até o próximo vídeo valeu